Olá pessoal, muito boa noite! Então hoje dia 20 de abril, 9h27 da noite, estou gravando este vídeo para mostrar o meu último lançamento Acabei de finalizar, está saindo do forno, então o meu curso de Android, conforme prometido para hoje Então, para vocês terem uma ideia, são 80 videoaulas ensinando a trabalhar com Android passo a passo, vocês terão condições de criar aplicações completas para Android, são 4GB, em 80 videoaulas aqui para vocês Eu trabalhei aqui com o Eclipse, onde eu mostrei desde a instalação, configuração, mostrei aqui a parte dos plugins para poder trabalhar com Android aqui dentro do Eclipse, então a gente configurou o Android, certo? Buscou, configurou, a gente trabalhou aqui com o Android SDK e AVD Manager para criar o virtual devices para mim poder emular Instalamos os packages, a gente criou aqui os projetos, ele trabalha com Java, então a gente viu aqui por Java mesmo, certo? Nós temos aqui a aplicação com o banco de dados, inclusive, onde a gente criou aqui o banco de dados Trabalhamos aqui com o nosso banco de dados, tá aqui, veja, vocês tem uma ideia aqui, ó, string, banco, estoque, create, SQL, a gente viu a parte de SQL aqui, do insert no banco e tudo mais, tá ok? Muito interessante, vimos vários projetos aqui, desde criar uma calculadora, trabalhar com menus, menu com XML, modo gráfico, navegando nas telas, vários projetinhos aqui bem interessantes Com certeza vocês vão gostar, também a gente fez usando o Eclipse, então aqui no Eclipse também eu usei a versão 7, usei a versão 6.8 do Eclipse Trabalhamos com o Windows XP, trabalhamos também com o Windows 7, então um curso assim bem completo, vocês terão condições realmente de trabalhar tranquilamente com Android, tá ok? Então aqui, deixa eu pegar aqui, nós temos algumas imagens aqui, também do projeto, que vocês vão estar visualizando Aqui estão as imagens, deixa eu fechar aqui, só para vocês terem uma noção, então, das imagens aqui, opa, só deixa eu rodar aqui Então aqui é o AVD Manager, isso daqui é uma das telas, aqui é um com venda de videoaulas, que eu criei aqui, só para mostrar, então, alguns recursos dele, bem interessantes Então aqui vimos o Apigo Maps, então para você trabalhar com mapas, você fazer a chave, requerer a chave, configurar, bem interessante, usando os NetBeans, como eu falei antes O SQLite, para a parte de banco de dados, veja que nós temos outra imagem aqui do que eu ensinei Temos aqui, temos aqui também mais uma imagenzinha, aqui é uma outra aplicação manipulando o banco de dados Aqui, no caso, gravando, mostrando mensagem gravada com sucesso, certo? Aqui visualizando essas informações, aqui mais uma tela Então, esses foram vários exemplos do que eu mostrei neste curso aqui Com certeza, pessoal, vocês terão muito aproveitamento neste curso aqui de Android Que é uma coisa que realmente está entrando com tudo para o mercado de trabalho Eu não sei se esqueci de alguma coisa, eu acho que não, mas também, de qualquer forma, vocês poderão conferir, então, a partir de amanhã Já aqui no próprio site estará disponível para venda este curso aqui, tá ok? Então, pessoal, Android, novo curso que finalizei, cheguei, portanto, aí a marca de, quantas videoaulas? 3.747 videoaulas neste curso aqui, e vem muito mais por aí, valeu? Obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tchau!